Começou em Uberaba, Minas Gerais, a Expo Zebu, considerada a maior feira zebuína do mundo. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Depois de dois anos, a Expo Zebu voltou a ser realizada de forma presencial na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. A feira foi inaugurada no sábado e vai até o dia 8 de maio. Até lá, cerca de 300 mil pessoas devem visitar o Parque de Exposições Fernando Costa, onde o evento é realizado. A Expo Zebu tem uma grande importância para o setor do agronegócio. Ela é um dos principais eventos da pecuária no país. Este ano, a estimativa é de que na feira serão fechados negócios, que vão movimentar mais de 300 milhões de reais. Atualmente no Brasil, existem quase 200 milhões de zebuínos. Essa raça tem grandes vantagens. Entre elas, está o fato de ganhar peso rapidamente, de oferecer uma carne de alta qualidade e de ser resistente a doenças. O que aumenta a longevidade do animal. Por esse motivo, uma vaca pode ter mais de 10 bezerros ao longo da vida. E ainda tem uma outra característica. O zebu é muito calmo, o que facilita a criação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de abertura da Expo Zebu. E falou em seu discurso sobre o trabalho do Ministério da Agricultura e a importância do evento. A nossa agricultura não para, muito menos a nossa pecuária. Algo fantástico, essa exposição aqui em Oberaba. Realmente, a ABC Zebu nos orgulha a todos. Durante a Expo Zebu, serão realizados leilões, concursos leiteiros, exposições, palestras, cursos e debates sobre diversos temas relacionados com a pecuária. E aí E aí